Pessoal, vamos falar sobre a questão do piso da enfermagem, que, como imaginado, está causando demissão em massa de enfermeiros no país todo. Mas isso daí, meu amigo, não é o pior que vai levar disso daí, não. Ainda vai piorar a coisa, eu vou explicar por quê. Essas notícias foram sugeridas por Blindzeira, Moser e várias outras pessoas. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E, antes de mais nada, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Eu sou super a favor dos enfermeiros. Eu acho que é uma profissão extremamente nobre, que merecia, sim, ganhar mais do que ganha hoje. É uma profissão realmente extremamente importante para todos nós. Eu sei da importância disso. Enfim, o problema todo é que a economia é uma lei física. Não tem como evitar acontecer esse tipo de coisa. Quando você sobra o preço de uma coisa, a demanda por essa coisa cai. É inevitável. É igual você jogar uma bola para o alto, a bola vai voltar para o chão. É uma lei física como outra qualquer. Então, o que a gente está vendo, o que eu avisei lá atrás, quando começou esse papo de piso da enfermagem, é, vai causar demissão. Mas eu falei também, não é só isso que vai causar, não vai ser pior ainda, porque vai causar disputa judicial, vai causar incerteza judicial, e vai causar diminuição de vagas para novos enfermeiros também, principalmente. Quem está empregado agora está enfrentando demissão em massa. Mas isso não vai ser o pior. O pior vai ser para conseguir emprego depois como enfermeiro. Então, vamos dar uma olhada aqui. João Pessoa já está reclamando. Aí, lógico, o sindicato está entrando, já acionaram o Ministério Público do Trabalho, porque os hospitais de João Pessoa estão demitindo. E também em Campo Grande estão denunciando demissão em massa de hospitais em Campo Grande. E em São Paulo também, os hospitais estão estudando demissão em massa depois do aumento do piso da enfermagem. Aquilo que eu estou falando para vocês. O problema não é isso, não. Isso aqui é o começo do problema. O problema ainda vai vir ainda. Enfim, o deputado aqui está falando que vai fazer uma audiência com o Ministério Público após demissão de enfermeiros, que não pode, que tem que processar o hospital e coisa e tal. Mas olha qual é o problema aqui. Qual é a alternativa que o hospital tem? A alternativa que ele tem é jogar esse custo no produto final. Ou seja, encarecer as diárias de hospital, encarecer o tratamento no hospital privado. O que vai acontecer com isso? Vai ser menos gente usando o hospital privado. Então, pode ser que, no final das contas, esse aumento de preço diminua o tamanho do hospital e diminua a necessidade de enfermeiros. No final das contas, da mesma forma, vai acabar em demissão. Mesmo que o hospital não demita ninguém num primeiro momento, a tendência, ao longo do tempo, é diminuírem as vagas para enfermeiros. Não importa o que o hospital faça. Mesmo que ele mantenha todos os enfermeiros agora, ele não vai conseguir contratar enfermeiros tão cedo a partir daí. Então, olha só a situação. É o que eu falo para vocês. A minha preocupação é porque muita gente não entende isso. a lei da oferta da Alemanha. Não é a opinião minha. A minha opinião, eu acho que o enfermeiro tinha que ganhar muito mais. Eu acho que tinha que ganhar um milhão por mês. Sinceramente, só a favor. Piso de um milhão de reais por mês. Por que não? Você acha que o enfermeiro não vale um milhão por mês? Eu acho que vale. O problema é que isso vai diminuir, vai levar a desemprego. E da mesma forma que o enfermeiro ganhar um milhão por mês vai levar a desemprego, ele ganhar um pouquinho mais, vai levar um pouquinho de desemprego além disso. Vamos fazer uma visualização aqui. E eu vou trazer esse gráfico da oferta e da demanda aqui para tentar explicar, porque eu fico preocupado com isso. Muita gente tem... Eu imagino que seja sindicalista que está me acusando de ser contra a enfermagem. Não, eu não sou contra a enfermagem. Eu estou apontando para vocês um fato que é um fato que muita gente não conhece de economia. O que é a curva da oferta e da demanda? Você tem aqui, num eixo, o preço de um determinado produto. Então, essa curva aqui se aplica a um produto específico ou a um serviço específico. Então, eu vou começar exemplificando como é que seria, por exemplo, o carro. O preço de um carro barato, um carro popular. Você tem o preço do carro aqui e aqui você tem a quantidade de pessoas querendo comprar aquele carro. A quantidade de pessoas que, por um lado, querem comprar aquele carro e a quantidade de pessoas que querem vender aquele carro por aquele preço. Então, imagina o seguinte, você está com o preço aqui no equilíbrio. É quando você tem exatamente o mesmo número de pessoas querendo vender o carro, que é a curva da oferta, e as pessoas querendo comprar o carro, que é a curva da demanda. É fácil de imaginar que se um carro está mais caro, se você fixa o preço dele aqui, a quantidade de pessoas querendo comprar aquele carro diminuiu. A demanda aqui, força que a quantidade diminuiu. Tem menos gente querendo comprar esse carro. Por outro lado, a quantidade de pessoas querendo vender o carro aumenta. É lógico, se você está vendendo um carro mais caro, você quer vender aquele carro. Então, tem mais gente querendo vender o carro agora e menos gente querendo comprar. O que isso faz? Isso faz com que o preço caia. Agora, vamos supor que o preço original do carro, ao contrário, fosse mais barato que o normal. Que ele estivesse aqui assim. O que aconteceria? Teria a curva da demanda essa daqui, teria mais gente querendo comprar o carro e menos gente querendo vender o carro. Porque agora o carro está barato. Eu não vou vender meu carro se ele está mais barato. Então, a ideia é justamente que isso forçaria o preço para o alto. Então, o preço acaba se equilibrando no mercado em um valor em que o número de pessoas querendo vender é o mesmo que o número de pessoas querendo comprar. Quando você tem qualquer serviço, você aumenta o preço dele, você automaticamente diminui a quantidade de pessoas querendo comprar aquele produto e aumenta o número de pessoas querendo oferecer aquele produto no mercado. Então, por exemplo, o que está acontecendo com a enfermagem? Vamos ver agora com a enfermagem mesmo. Você tinha um preço, tinha um equilíbrio no mercado. Você agora aumentou esse preço. Você disse agora que o enfermeiro custa mais caro. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que agora vai ter menos gente demandando serviços de enfermagem. Porque, lembra, o seu emprego é um mercado também. Você vende o seu serviço para aquela empresa, pode vender para outras pessoas, você vende aquilo para aquela empresa. Mas é lógico, existe um mercado consumidor de serviços de enfermagem que agora vai ter uma demanda menor. A quantidade da demanda vai ser menor para cá, porque o preço aumentou. Ao mesmo tempo, você vai aumentar a oferta de pessoas querendo prestar serviço de enfermagem. Porque, lembra, tinha aqueles enfermeiros, tem muitos enfermeiros que não trabalham com enfermagem. O cara tem um diploma, mas, sei lá, abriu uma loja, foi fazer uma outra coisa, não sei o que lá, está com outro projeto de vida. Tem um monte de gente dessa forma aí. Mas aí o cara olha, e caramba, agora eu posso ganhar X por mês? Então, por que eu não vou trabalhar como enfermeiro? Mais do que isso, as escolas de enfermagem agora vão oferecer mais vagas, vai ter mais gente que nem entrar na escola de enfermagem. Porque, para para pensar, agora o enfermeiro está ganhando bem, olha só o valor do piso, chega a ser atrativo. Aí o pessoal vai entrar para a escola de enfermagem e vai formar um monte de enfermeiro novo. Então, veja, o problema não é só essa demissão que está acontecendo agora. Essa demissão que está acontecendo agora, certamente vai ser uma demissão séria, como a gente já viu aqui, várias notícias, mas o pior não é isso. O pior é que vai ter também uma super oferta de enfermeiros novos entrando no mercado de trabalho. Um monte de gente, um monte de curso de enfermagem vai abrir por aí, um monte de enfermeiro novo sendo gerado, sendo certificado. E o que vai fazer isso? Vai gerar justamente uma pressão decrescente no preço. Ah, mas não pode baixar o preço porque tem um piso federal agora. Mas o que vai acontecer? Lembra, vai ter um monte de gente que não necessariamente precisa desse valor alto, mas formou um monte de gente agora na escola. Um monte de enfermeiro novo. O que o cara vai falar? Poxa, olha só o hospital tal me ofereceu trabalhar por PJ um pouquinho abaixo aqui. Ainda estou ganhando muito mais do que ganhava antes. Então eu vou aceitar trabalhar como PJ porque não tem emprego. Eu me formei aqui na escola de enfermagem, não tem emprego, coisa e tal. Então, aí vai cair um pouquinho aqui, né? E aí, ou seja, você vai ter já um preço um pouquinho menor. Já vai ter mais gente contratando aqui do pessoal desesperado que entrou no mercado agora, porque um monte de gente vai entrar no mercado de enfermagem agora. E no final das contas isso vai fazer uma força para baixo no preço. O problema maior dos enfermeiros, é o que eu tenho alertado, não é isso daqui. Isso daqui não é problema, essa demissão. Vai entrar os sindicatos na justiça, vai forçar os hospitais a fazer acordo, coisa e tal. No final, vão poder demitir muito poucos, vão acabar demitindo muito poucos. O problema não é esse, o problema é o daqui para frente. Porque lentamente, à medida que os novos enfermeiros forem chegando, vai chegar um monte de enfermeiro novo, o hospital vai ter que escolher, na hora de escolher o hospital tem um monte de gente nova querendo trabalhar de enfermeiro, eu posso oferecer um PJ, posso oferecer alguma coisa. A tendência é o contrário, isso diminuir não apenas agora, como depois, por muito tempo, o valor da enfermagem. Por quê? Porque você vai ter um monte de gente agora formando enfermeiro. Vai ter uma pressão contra o preço nesse mercado enorme. Isso vai acabar prejudicando muito o pessoal. Então, é o que eu falo. Gente, o que eu falei aqui é só lógica. Vocês acham que é diferente isso? Vocês acham que se aumentar o preço de alguma coisa, as pessoas não vão querer comprar menos daquela coisa? É óbvio que vão. O livre mercado é a única saída. Mas também, além desse problema da quantidade nova de enfermeiros que vai surgir, um monte de cursos de enfermagem novo por aí, um outro problema que você vai ter nessa história toda é isso daqui. Porque, como toda lei, você acaba gerando a possibilidade de intervenção judicial na parada. Já tem projeto, já tem ação no STF, e agora a Santa Casa de Minas Gerais já conseguiu uma decisão da Vara Cível de Minas Gerais que aceitou que ela não aumente o salário dos enfermeiros. Ela alegou que não tem como, que o orçamento não dá e coisa e tal, que foi um aumento abrupto e coisa e tal. E eu não duvido nada que essa lei do piso de enfermagem acabe caindo dessa forma. Ou seja, acaba tendo um monte de decisões negativas agora e isso acaba não funcionando. Mais uma vez, uma lei antieconômica que vai acabar prejudicando os trabalhadores muito mais do que qualquer outra coisa. Quem acha que tem saída fácil via sindicato, via lei, via político, a dica, político não resolve problema nenhum. Político cria problema, lei cria problema, sindicato cria problema, eles não resolvem problema nenhum. Se você quer melhorar sua capacidade, receber mais, mas a dica que eu dou pra você é nicho. Lembra? A curva da oferta e da demanda funciona para o mercado como um todo. Mas se você se especializar, se você focar numa área específica, que seja uma área que tenha mais demanda de profissional de enfermagem pra aquela área, você consegue sim salários melhores. Vai exigir qualificação, vai exigir esforço da sua parte, mas no final das contas você consegue sim melhorar a sua renda se você focar em uma área específica, se você direcionar a sua carreira para uma área específica. E só pra terminar, o que eu falei que ia acontecer está acontecendo. O grande prejudicado são os profissionais da iniciativa privada. Quem que ajudou esse piso? Ajudou o pessoal que tem emprego público. Emprego público, ah, o Estado tem que pagar, é, vai pagar, não sei o que lá, vai ter que fazer, não tem jeito, não tem como demitir, porque a lei proíbe demitir funcionário público. Então esse pessoal tem lucro. Você agora, você enfermeiro que continua trabalhando, que está com risco de ser demitido na iniciativa privada, agora você vai lembrar que você vai estar pagando imposto agora pra sustentar aquele enfermeiro que está lá, empregado público, que ele vai ganhar o peso, ele não tem como não ganhar o peso. É a crueldade desse tipo de coisa. Governo só ajuda o próprio governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.